Sabe o maior problema que eu vejo, um dos maiores problemas que eu vejo hoje na igreja é que as pessoas elas pegam as situações que estão travando a vida delas e elas jogam tudo para a questão espiritual. Então eu vejo demais isso com os cristãos. Todo problema que ela está tendo, ela acha que é um demônio e é um erro terrível. Eu falo que hoje em dia o diabo não está precisando fazer mais nada. Ele fica parado e as pessoas vão destruindo a própria vida e vão dando crédito para ele. Então cuidado, cuidado, para que você não coloque os seus problemas como sendo todos no âmbito espiritual, porque não são. Nesse tempo que nós temos mais de 6 mil alunos, nesses meses que nós estamos trabalhando, a nossa experiência nos encontros que eu fazia antes, nas conferências que a gente fazia há 3 anos atrás, a nossa experiência é que 90% dos problemas não são espirituais, são emocionais, mentais e também por falta de conhecimento. Lembra o que a palavra diz? O meu povo se perde por falta de conhecimento. E aí, por não entender, muitas pessoas foram jogando a responsabilidade para o diabo. Ah, porque isso aqui na minha vida está acontecendo porque eu estou passando por uma batalha espiritual. Ah, porque o demônio está me atacando. 90% dos casos não é isso que está acontecendo. São problemas emocionais que você traz desde a sua infância. Desde a primeira infância, desde a vida intrauterina, você vem trazendo esses problemas. E aí agora a sua vida trava, e aí você pensa, só pode ser o demônio. Mas lembre-se, se você comunga a Jesus sacramentado, vive os sacramentos. Se você está em intimidade com Deus, o demônio não pode te tocar. Ressignifica isso na sua cabeça. Se ele pudesse te tocar, aí o demônio é mais forte do que a Eucaristia. Se ele pudesse te tocar, o demônio seria mais forte do que os sacramentos. Está errado. Nós precisamos ressignificar essa mentalidade de uma vez por todas. Eu vejo o católico com mais medo do demônio do que fé em Jesus. Nós temos que entender isso. É muito simples ser liberto. Eu vou falar de novo. É muito simples ser liberto. Basta você comungar a Jesus, se confessar, viver os sacramentos, intimidade com Deus e palavra. A maioria de vocês já fazem isso. É simples ser liberto de uma opressão do mal, de um ataque do mal. O que não é simples é ressignificar um passado de sofrimento. É muito mais complexo. Porque tem pessoas que têm uma história de 10 anos, 20 anos de violência emocional, de relacionamentos que foram abusivos, por exemplo. Tem muita gente que agora não está conseguindo se relacionar porque teve um relacionamento abusivo em algum momento da sua vida. Aquele relacionamento abusivo passou, mas você não ressignificou. E aí você encontra uma outra pessoa, inconscientemente você vai falando para dentro de você. Vai ser do mesmo jeito. Eu vou sofrer igual eu sofri com aquela pessoa. Então você ainda está naquele relacionamento abusivo. Você não superou ele. Ele passou, mas você não superou. Você está ainda preso naquele relacionamento. E aí você se relaciona de novo agora, mas para você inconscientemente, aquela pessoa vai fazer a mesma coisa que o outro fez. Ou porque você está tão bloqueado e tão travado nesse relacionamento abusivo que você teve, você vai se aproximar só de pessoas abusivas também. Ou se você viu seu pai sendo abusivo com sua mãe, ou sua mãe sendo abusiva com seu pai, é esse o padrão de relacionamento que você trouxe para a sua vida hoje. Então você abusa, ou você só se relaciona com pessoas que abusam emocionalmente de você. Estou percebendo que é muito mais complexo do que apenas falar é diabo, é demônio. É mais complexo. E aí a gente vê milhares e milhares de pessoas na igreja. A pessoa tem uma vida de oração profunda, ela comunga Jesus, ela se confessa, vive os sacramentos, mas a vida dela está destruída. E aí um desavisado da vida vai e chega para ela e fala assim, você está rezando pouco, tem que ser mais santo. E dá uma raiva dessas pessoas. Não é, existe uma história de vida que precisa de cura, que precisa de amor, de atenção, que precisa de fazer um estudo de caso, senão você não vai conseguir ser livre disso.